E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu já estou divulgando aí em alguns vídeos, tá galera? Nós estamos com um novo projeto aqui na Matilha e nós estamos aí com uma lojinha na Magazine Luiza. Se você está tendo aí o interesse de comprar algum board game novo ou alguma expansão, você pode fazer isso acessando o link que nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo. Se você fizer isso, você vai dar aquela força aqui para o canal da Matilha, para nós podermos dar uma alavancada no nosso canal e também aí de quebra vai levar seu board game novo para casa. Beleza galera? Já agradeço de coração por essa força aí e sem mais delongas, bora lá. Vamos para o nosso conteúdo de hoje que nós vamos trazer aí o tão esperado, o tão aguardado, review de Descent, lendas da escuridão galera. Isso mesmo. A Matilha demorou aí para trazer esse review, porque essa era a intenção, tá pessoal? Eu gosto de trazer review de algo que eu realmente joguei, para que eu possa dar uma opinião verdadeira. Ainda mais quando nós estamos falando aí de um jogo que passa de mil reais. Você não vai querer sair comprando aí qualquer coisa e ouvindo qualquer coisa a respeito desse jogo, de quem jogou uma ou duas partidas só. E vocês sabem que aqui na Matilha nós vamos a fundo. Então é por isso que eu gosto de trazer os meus reviews, depois que eu realmente tenho uma opinião formada verdadeiramente sobre o jogo. Já não esquece de deixar aquele like aí para fortalecer o nosso canal. Se quiser continuar recebendo conteúdos aqui da Matilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E bora lá agora então fazer o review de Descent, lendas da escuridão. Descent, lendas da escuridão foi trazido para o Brasil pela Galápagos Jogos. A gigante aí dos board games aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, a maior editora brasileira que nós temos aqui com board games. E a Galápagos trouxe essa belezinha aqui para o nosso país. Descent foi lançado trazendo aí uma ideia inovadora para o app e também para cenários 3Ds. Sim, nós já vimos algo semelhante em alguns board games, mas Descent foi além com essa ideia dos cenários 3Ds e com seu aplicativo bem desenvolvido. O Descent também veio aí com um título de que seria o Dungeon Crawler definitivo. Olha que responsabilidade de peso, ainda mais se nós formos analisar que o número 1 dos board games, o gigante Gloomhaven, também chegou pelo Brasil aqui, pela Galápagos Jogos no Brasil. Então o Descent veio aí com a missão de um gigante a ser batido no Brasil. E aí, será que o Descent conseguiu essa missão? Isso vai ser tema para outro vídeo. Hoje nós não vamos falar de quem é melhor, Descent ou Gloomhaven, mas com certeza vamos trazer esse vídeo aí. Nós vamos fazer um review do Descent só hoje, tá galera? Vou tentar analisar aqui o Descent com toda a experiência que eu tive na mesa, compartilhada também aqui com a experiência da galera que joga na matilha, o Bira, o Douglas, o Pontas e o Quindim, e trazer aí qual foi a experiência de cada um e como nós somamos tudo isso para fazer esse review para vocês. Então bora lá para o primeiro tópico do nosso review. Uma das perguntas aí que talvez seja a que eu mais recebi durante o período de lançamento do Descent. Descent é um Dungeon Crawler, mas ele não é mais do mesmo? Ele não está trazendo a mesma coisa que outros Dungeon Crawlers também tem? Isso realmente é uma coisa que está ficando complicado no mercado de board games, tá galera? Tem muitos Dungeon Crawlers aí que estão vendendo apenas estética. Eles estão aí fazendo mais do mesmo sem muita criatividade. Eu confesso que quando eu vi o Descent e aqueles cenários 3Ds lá feitos em papelão, eu torci o nariz e pensei, hum... Bom, HeroQuest, o saudoso HeroQuest já fez isso. Dungeon Saga tem isso com mobílias em 3Ds, em componentes 3Ds, em plástico. Então isso não vai ser algo inovador. Isso não vai ser algo que nós podemos dizer assim, Uau! É novo! Cara, bom, eu me arrisquei e adquiri o Descent. Depois de montado o cenário 3D do Descent, ele dá um brilho nos olhos. Realmente é algo muito bonito de se ver na mesa. Uma experiência ímpar que eu não tive com HeroQuest e não tive com Dungeon Saga. A experiência visual do Descent e seus cenários 3Ds é muito bonita. Isso, junto com miniaturas de altíssima qualidade, com certeza são um grande ponto forte de Descent. Mas esses obstáculos 3Ds não são apenas um enfeite. E essa é a melhor parte em Descent. Você consegue interagir com a maioria deles e fazer ações desencadeadas por cada um desses componentes, o que dá uma imersão e uma vida para aquela Dungeon, para aquela missão que você está jogando. Sem contar que alguns dos obstáculos 3Ds servem como cover, bloqueiam linha de visão e isso deixa o jogo mais estratégico. Se você estiver jogando Descent em dificuldades mais altas, você precisará fazer uso dessas táticas, pois nas dificuldades mais elevadas de Descent, você evitar tomar dano é a melhor estratégia que você tem para completar as missões. Portanto, Descent sim, traz algo novo. Descent inova com os seus objetos e obstáculos e cenários 3Ds. Além de trazer aí um visual incrível para o seu jogo, ele trouxe uma mecânica, uma funcionalidade voltada para tais itens. Isso é um ponto positivo para o Descent. Descent conseguiu inovar sim com os seus objetos 3D e ele inovou com mais coisas. Porém, eu não vou falar nesse tópico, porque nós vamos abranger, você já deve saber do que se trata, o aplicativo do Descent um pouco mais para frente. Forge seu próprio equipamento. Descent, como todo Dungeon Crawler que se preze, tem uma grande variedade e quantidade de equipamentos. Armas, armaduras, itens consumíveis, runas, forjam aí uma grande variedade de equipamentos para os seus heróis. Mas Descent não parou por aí. Mais uma vez, inovando aí no meio dos Dungeon Crawlers, Descent trouxe uma mecânica de forja e aprimoramento dos seus equipamentos. Você consegue aí começar com uma espada no início do jogo e conforme você vai jogando as missões e avançando no jogo, você adquire receitas. Essas receitas têm ingredientes que você precisa recolher durante o jogo para que você possa forjar equipamentos melhores ou tunar aquela sua arma favorita. Você podendo aí pegar, por exemplo, uma espada e trocar a lâmina dela. Pegar uma espada e trocar também o seu cabo. E essa troca de lâmina e de cabo da sua arma vão dar habilidades diferentes para a sua arma. Forjando aí uma build diferente para cada combinação que você faça. Arrisco aí dizer, dando até uma possibilidade quase que infinita de montagem de build se você combinar as suas armas com as suas perícias. Você consegue fazer builds diferenciadas e com grandes variedades. Nós particularmente aqui na Matilha fizemos muitas builds legais dando para desenvolver aí bem a criatividade. E o Dungeon Crawler precisa disso. Ele precisa dar essa liberdade para os jogadores. Os jogadores precisam sentir que estão ficando fortes. Que estão conseguindo mais equipamentos. Que as suas armas estão ficando mais fortes. E o Descent consegue fazer isso. E o melhor de tudo isso, todos esses upgrades, eles são todos feitos e gerenciados através do aplicativo. Se você não tivesse o aplicativo para fazer a gestão de tudo isso, a infinidade de tokens e materiais físicos que você ia precisar para fazer tal gestão ia tornar praticamente inviável essa ideia. Por isso eu acredito que o Descent inovou muito nesse quesito, porque outros jogos não teriam condição de fazer algo parecido sem uma grande quantidade aí de material físico. Talvez o jogo que bata Descent sem dúvida nesse quesito é o próprio Gloomhaven que tem uma loja enorme. Mas se você tem o Gloomhaven e você costuma montar a loja do Gloomhaven na mesa como nós fazemos aqui na matilha, você sabe o espaço e o trabalho que isso dá. O Descent conseguiu fazer isso de uma forma resumida com o seu aplicativo e muito bem gerenciada. Porém, nem tudo são flores. Nesse quesito nós também temos aí um ponto negativo, tá galera? O que que acontece? Conforme você vai jogando Descent, você começa a adquirir equipamentos repetidos que você já possui. Você dificilmente consegue adquirir partes melhores daquela sua arma favorita e isso às vezes se torna frustrante. Você depende totalmente da sorte para isso. O aplicativo vai randomizar o seu drop e você vai aí conseguir uma outra parte da sua arma. Na loja acaba ficando disponível durante toda a campanha todas as armas. Você consegue comprar todas as armas. Mas as partes para melhorar a sua arma, para dar o upgrade na sua arma, esse aí galera é a grande falha do Descent. Nós terminamos o Descent sem conseguir aí deixar algumas armas que nós considerávamos melhores para a nossa build mais fortes por conta dessa aleatoriedade. Talvez se eles tivessem feito algo que você pudesse ir evoluindo a cidade, o que daria muito bem com a temática do jogo. Eu não vou entrar nesse detalhe para não dar spoiler. E se você fosse ele desbloqueando os níveis de aprimoramento das armas teria sido muito mais interessante do que deixar ao mero acaso da sorte. Isso pode ser muito frustrante aí na parte dos equipamentos em Descent. Outra pergunta que eu recebi bastante também foi mas Alucard, Descent não é mais um jogo de app como Mansion of Madness ou Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Ele não é mais do mesmo. Com certeza Descent tem um aplicativo bem semelhante ao Mansion of Madness e ao Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Afinal, são jogos da mesma empresa, da mesma franquia, da mesma empresa e não da mesma franquia. O que é óbvio que acabaria aí tendo algumas mecânicas semelhantes. Porém, note semelhantes. O aplicativo de Descent é muito superior ao aplicativo do Senhor dos Anéis e o do Mansion. O aplicativo de Descent ele foi muito bem trabalhado e elaborado. Através do aplicativo do Descent o jogo faz a gestão aí da maior parte das regras. deixando os jogadores aí apenas se preocupando com o controle do seu próprio personagem. O que deixa a partida muito fluida sem ficar parando pra ficar consultando regrinha aqui e regrinha ali. E quando você precisa disso o próprio aplicativo tem uma ferramenta de busca que você digita lá uma palavra-chave ligada à regra em questão e pronto, tá na sua frente. você não precisa abrir manual ficar lembrando que página tava em que lugar tava e lendo e relendo. Isso traz fluidez ao jogo e isso é importante num dungeon crawler ainda mais num dungeon crawler que trabalha com temática de narrativa. Isso não pode ser quebrado tem que ser elaborado. E o Descent faz muito bem isso graças ao seu aplicativo. O aplicativo tem uma ferramenta pra traçar a linha de visão. Chega daquela coisa de ficar traçando linha imaginária será que tem, será que não tem eu acho que tem, eu acho que não tem um olha de um ângulo outro olha de outro ângulo põe lá no aplicativo clica, ele vai traçar a linha de visão pra você, pronto, problema resolvido. Sem sombra de dúvidas o aplicativo do Descent é mais um jogo de aplicativo mas ele é muito superior a outros do gênero que já estão aí no mercado. O aplicativo do Descent faz com que você consiga se concentrar no jogo e deixe um pouco de lado a parte das regras. Se você é uma pessoa que gosta de ter o controle das regras que gosta de estar todo o tempo controlando tudo talvez isso vai te desagradar um pouco porque com o Descent você acha até que você tá jogando um jogo muito simples como por exemplo um Zombicide mas se você parasse pra analisar tudo que o aplicativo tava fazendo por você na verdade Descent seria um jogo bem complicado e até um rave game a questão é que o aplicativo tá gerenciando isso tudo pra você o aplicativo tem um sistema de proezas as proezas são submissões que os personagens realizam durante as missões e essas submissões vão desbloqueando receitas e novas habilidades as famosas perícias para os personagens e tudo isso é gerenciado também pelo aplicativo ataque tantos inimigos tantas vezes o aplicativo computa isso pra você aí novamente como nem tudo são flores vamos deixar um adentro que algumas das proezas estão com falhas tá escrito errado o que você precisa fazer e algumas quando você completa elas não completam e depois lá na frente ela aparece como completada sim ainda há ajustes a serem feitos então nós vamos trazer aqui com clareza pra vocês Descent não está um mar de flores ele tem esses probleminhas e nós estamos tentando citar todos pra vocês falando ainda do aplicativo o aplicativo é também quem gerencia a ação dos inimigos e essa na minha opinião é outra parte que brilha muito no Descent nós já falamos de como são bonitas as miniaturas do Descent isso é um fato e os inimigos do Descent tem também miniaturas muito bonitas mas não se engane o Descent não é apenas um jogo de miniaturas bonitas os inimigos não são apenas miniaturas bonitas os inimigos possuem uma inteligência artificial muito bacana tá galera toda controlada pelo aplicativo novamente o que vai facilitar muito a sua vida quando chega a fase dos inimigos os inimigos não se enganem não vão apenas andar e atacar como muita gente aí tava dizendo que é assim no Descent os inimigos traçam estratégias eles preparam ações especiais que eles vão fazer na próxima rodada um lobo por exemplo ele sai do cenário e depois ele vai voltar e pegar aquele personagem que tiver com maior quantidade de fadigas um bandido dá um ataque rodopiante disparando facas e flechas acertando todo mundo que tá à sua volta o espectro é capaz de controlar o personagem de um jogador e fazer ele se atacar e atacar os seus aliados esses são só alguns exemplos de inteligência artificial que o aplicativo do Descent tem e traça durante as rodadas do combate portanto é mais um ponto positivo pro Descent ele tem uma grande variedade de inimigos e ainda dentro dessa grande variedade de inimigos tem uma grande gama de inteligência artificial nós estávamos praticamente nas últimas missões do Descent ainda estava aparecendo inteligência artificial para os inimigos que nós ainda não tínhamos visto nós não sabíamos o que o inimigo ia fazer e isso é muito bacana porque nós jogamos toda a campanha do Descent e ainda estávamos descobrindo coisa nova sobre os nossos inimigos não estava aquela coisa eu já sei o que você vai fazer anda aqui para trás porque vai escapar desse ataque isso ou aquilo ponto positivo para IA dos inimigos mais um ponto que na minha opinião é muito forte para Dungeon Crawlers a história de Descent lendas da escuridão bom na minha opinião como todo Dungeon Crawler que se preze precisa ter minimamente uma boa ambientação e uma boa narrativa e Descent faz isso de forma primorosa ao contrário do que eu ouvi aí de muitos canais importantes canais grandes de que Descent tinha uma história genérica e rasa meu amigo isso não é verdade jogador de RPG há mais de 20 anos fã de literatura fantástica eu sei reconhecer uma história genérica e com certeza a do Descent não é provavelmente quem disse isso jogou no máximo duas ou três missões pois não é isso o que o Descent entrega aos jogadores uma narrativa muito bem elaborada aonde cada uma das missões que você faz são importantes dentro de cada uma das missões existe de forma narrativa uma mecânica ali dentro uma missão em Descent nunca será igual a outra haverá missões em que o teto está desmoronando e você tem que correr a tempo haverá missões em que o chão está sendo tomado por lavas haverá missões que você precisa bater nas correntes para derrubar o inimigo de cima da plataforma haverá missões que enquanto você está lutando um dragão está sobrevoando e atacando o campo de batalha haverá missões que enquanto você está enfrentando inimigos soldados estão segurando o portão e pedindo que o exército inimigo entre tematicamente falando narrativamente falando dentro da missão do Descent ele já é um show a parte fora também das missões a linha entre os diálogos que vai acontecendo de uma missão para outra os eventos de diálogo que vai abrindo entre as missões são muito bem elaborados os personagens de Descent são altamente carismáticos você vai se apaixonar pela história dos personagens você vai se apaixonar pela valente Brin na busca pela nobreza ou pela bravura para tomar conta de um baronato você vai se apaixonar pelo Galadain o elfo com o semblante trágico que teve toda a sua família de elfos assassinada por um demônio e agora ele fica entre o coração e a vingança se juntar e se deixar amar novamente por um novo grupo ou buscar cegamente a sua vingança e tudo isso é desenvolvido de forma de diálogo com uma narrativa muito primorosa fazendo com que você não queira mais abrir mão daquele personagem não eu quero continuar jogando com ele eu quero saber o que vai acontecer eu gostei demais da história dele cada um aqui teve o seu queridinho ninguém queria ficar trocando de personagem todo mundo queria continuar com o seu personagem a história de Descent está muito longe de ser ruim na verdade está dentre as melhores que eu já vi dentro de um Dungeon Crawler se não a melhor eu não me lembro de nenhum jogo do qual me emergiu narrativamente de uma forma tão grande um Dungeon Crawler como o Descent talvez o jogo que eu cheguei mais próximo disso foi o board game do This World of Mine mas ele não é um Dungeon Crawler e aqui nós estamos no mérito do Dungeon Crawler a história do Descent na minha opinião é o ponto mais alto desse jogo ela está presente a todo momento seja nas missões seja entre missões seja nos resultados das missões nas coisas que você consegue fazer da missão vai impactar de forma narrativa nas outras missões e tudo muito bem atrelado pode-se dizer que o jogo ali tem dois atos dentro de um ato até a décima missão você vai ali estar amarrado em uma história e depois essa história vai se resolver entre aspas e já vão engatilhar um novo vilão novos acontecimentos se você vai continuar na vibe ali e vai querer continuar sabendo o que aconteceu e o jogo vai te prender se você é fã de narrativa eu falo sem sombra de dúvidas Descent é pra você Descent é um jogo com regras simples como eu já comentei aqui no outro tópico agora eu vou me adentrar um pouco mais nesse tópico talvez o Descent pode ser dito como uma boa porta de entrada pera lá pessoal pera lá sim Descent tem regras simples por quê? porque ele tem um aplicativo que gerencia todas as regras pra você como eu disse na verdade se não houvesse esse aplicativo Descent seria um jogo pesado seria um jogo com uma grande quantidade de regras muitos marcadores e modificadores e coisas pra você ficar aplicando e se lembrando e o aplicativo faz isso por você até as habilidades da sua arma é o aplicativo que controla quando elas entram e quando elas não entram você dificilmente vai se esquecer de algo quando você estiver jogando Descent porém Descent não possui um modo episódico Descent é um jogo pra se jogar uma campanha e quando você vai introduzir um board game para alguém dificilmente você vai conseguir cativar essa pessoa com um jogo no modo campanha porque um jogo no modo campanha ele vai melhorando gradativamente ou seja ele vai se tornando cada vez mais atraente quando você joga missão após missão se você tem um grupo que está acostumado com esse tipo de coisa e jogador de RPG ou de algo do gênero é uma boa oportunidade você trazer o Descent pra essas pessoas pessoas que são acostumadas com jogos eletrônicos RPG eletrônico também é uma boa pedida talvez você vai conseguir aí criar uma mesa fixa pra jogar Descent mas se você está procurando aí pessoas que não tem muito esse gosto que é jogar campanhas acompanhar uma história vivenciar tudo isso talvez o Descent não vai ser ideal pra uma porta de entrada tá não é um bom jogo pra você apresentar o board game para qualquer tipo de pessoa tá galera então o Descent tem sim regras simples mas isso não faz com que ele seja um bom jogo pra se usar como porta de entrada salva as exceções aí de pra quem você vai estar apresentando esse jogo bom nem tudo são flores né pessoal e aqui no review da Matilha nós trazemos na sinceridade alguns pontos aí que podem desagradar a maioria das pessoas que estão pensando em adquirir o Descent o nível de dificuldade do Descent é muito mal balanceado tá galera o que eu quero dizer com isso se você estiver jogando aí uma partida com dois jogadores ou uma partida solo na qual você vai controlar apenas dois personagens vai ser bem difícil essas partidas tá principalmente se você quiser arriscar subir a dificuldade parece que o jogo não conseguiu equilibrar muito bem essa diferença de número de jogadores em contrapartida se você estiver jogando uma partida aí com quatro jogadores que aqui na Matilha eu joguei solo controlando dois e joguei com quatro jogadores aqui com a galera da Matilha o jogo se torna extremamente fácil em determinado momento nós colocamos a dificuldade no máximo na heroica e ainda assim não foi um desafio à altura não foi nenhum desafio de dar medo poxa será que nós não vamos conseguir isso não aconteceu o Descent falhou aí no equilíbrio da dificuldade Descent aí nós em quatro jogadores praticamente atropelamos todos os inimigos e não tivemos grandes dificuldades não teve momentos épicos relacionado à dificuldade em que nós vencemos por pouco ou perdemos ali de forma devastadora isso não aconteceu com o Descent então fica aí como um ponto negativo para nós aqui da Matilha outro ponto negativo aqui para nós da Matilha em relação ao Descent foi aí talvez a falta de rolagens diferenciadas vamos dizer assim quando você vai jogando ele missões após missão o que dá aí uma variabilidade maior para o jogo acaba sendo as habilidades mas as suas rolagens elas são basicamente as mesmas o Galaden por exemplo o pessoal até brinca que tirou um raio matou você tirar um raio no dado você sai ligando um monte de habilidade bum 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 pum matou você não tem muitas opções no dado diferente se você não tira um raio também você pouco faz então você acaba nem causando muito dano no inimigo porque nós jogamos em dificuldades elevadas e quando nós acabávamos causando acabava matando o inimigo em um único golpe alguns personagens aí adicionam um dado a mais para você jogar mas isso vai ser o limite máximo que você vai conseguir talvez se eles melhorassem personalizassem melhor as rolagens de dado dessem uma atenção maior para as rolagens de dado no decente eles poderiam abrir um leque maior e não tornar os combates tão repetitivos porque os combates de decente com o tempo eles acabam se tornando repetitivo e aí para você variar é aconselhável que você vai trocando de build porque aí você joga sempre com a mesma build você vai ter sempre a mesma sensação tirei um raio ativo isso aquilo 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 matei o inimigo tirei um raio ativo isso isso aquilo aquilo matei o inimigo isso no decorrer da campanha acaba se tornando algo repetitivo então aí é um dos pontos negativos que a matilha levantou aqui em relação ao decente bom o último tópico aqui do nosso review do decente vai ficar aí para uma questão bem controversa eu não vou tratar ela nem como ponto positivo nem como ponto negativo porque depende da sua perspectiva para mim é um ponto positivo eu não sei para você o decente é um jogo dependente de expansões sim sem sombra de dúvida se você comprou o decente espere para que você vai ter que adquirir mais expansões para que você possa ter aí um jogo cada vez maior não pense que você vai adquirir o decente com essa caixa grande e ele vai te proporcionar todo o conteúdo que por exemplo o gloomhaven consegue te proporcionar dificilmente você vai jogar a campanha do decente mais de duas vezes isso se você jogar duas vezes explodindo então você vai precisar aí das expansões que com certeza a fantasy flight vai trazer e acredito eu que a galápagos também vai trazer porque a galápagos parece aí estar com uma parceria bem forte com a fantasy flight inclusive uma das expansões já foi até anunciada logo que o jogo saiu então se prepare para casar com o decente e com as suas expansões isso vai ser inevitável ah mas isso quer dizer que o decente não é um jogo legal que ele vai precisar de expansões para ficar legal não a caixa básica de decente vai te proporcionar mais de 50 horas de campanha facilmente se não muito mais que isso dependendo aí da sua mesa você vai ter um grande conteúdo de jogo aí com o decente nós jogamos muito decente aqui não foi como Gloom Raven um ano de campanha como eu disse igual a Gloom Raven eu acho que vai ser bem difícil de nós termos algo parecido mas se somar aí tudo que eu acho que vai sair para o decente você aí vai ter uma grande longevidade com esse jogo mas a campanha base aí da caixa base já vai te oferecer horas e horas de diversão beleza galera esse aí é o review da matilha é a nossa mera opinião aqui formada por jogadores por pessoas aí que sabem que é custoso você pagar um valor alto no jogo então a gente realmente quer trazer aqui para vocês um review com bastante transparência ou seja a gente quer jogar o jogo a gente quer sentir o feeling do jogo não jogar 3, 4 ou 5 missões realmente jogar mesmo para ver em que momento se o jogo vai enjoar se ele vai se tornar chato se ele vai ser repetitivo se ele vai ter rejogabilidade bom essa é a nossa ideia aqui para a matilha trazer o review sinceros talvez o nosso review fique um pouco maior aí do que o dos outros canais eu acredito que é óbvio que isso vai acontecer afinal nós estamos trazendo aí um panorama mais detalhado do jogo pois não é um jogo barato e eu acredito que se você tem interesse em adquirir um produto que custe um valor desse você vai querer realmente saber como é que ele funciona beleza se você curtiu o nosso review não esquece de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal se inscreve no canal para continuar ajudando a matilha a crescer a cada dia mais e nós conseguirmos continuar trazendo esses reviews de qualidade para vocês com bastante detalhe beleza galera a Locard se despede aquele abraço e até a próxima A Transcrição e Legendas Pedro Negri